E aí pessoal, temos aqui uma mini APM Não sei se vai dar pra ver ali o nome dela Uma mini APM Então eu estou testando ela aqui agora Que é de um cliente Isso aqui eu achei bem complicadinha essa mini APM Porque ela vem tudo com uns cabinhos Mini mesmo, bem mini Ela vem com uns cabinhos assim Pra tu ligar os motores A parte de receptor Os cabinhos meio estranho Aí essa mini APM tem muita adaptação Primeiro Os conectores que vem nos PowerModular Eles são padrão APM ou PixHawk E eles são grandes E eles não servem lá na controladora Não encaixam lá Porque o que vem na controladora É tudo padrão pequenininho Tudo coisa bem diferente Então A diferença de um pro outro é Os encaixos lá né O tamanho da porta e o encaixo Ó E daí o que que acontece Tem que cortar todos os cabos Refazer todas as soldas Né Os cabos que vem Na entrada dos motores aqui M1, M2, M3, M4, etc Também vem com esses conectorzinhos Assim Só que pô Como é que tu vai conectar No fio do servo Do servo não Do motor Do ESC Aí tem que cortar O fio do motor Cortar O fio que vem da controladora E fazer Essas soldas Bonitinhas Aqui Não era Solda só O fio do sinal Né Mas eu achei muito complicado Porque é muita solda Muita coisa É Claro que ela é Reduzido Ela é Mais prática De instalar Porque ela é Bem reduzida Mas tem esse porém O GPS É a mesma coisa O fio do GPS É É É É diferente Daí tem que refazer O conector ali E o Tu tem que abrir A controladora E fazer um corte No No jumper 1 Lá Pra que ele Libere o O Deixa eu só ver aqui Porque senão Ele não tem a Tem que fazer Do compasso Ali Né Então tu tem que pegar E Abrir a controladora Tem o jumper 1 Lá Que tem que Fazer a solda Abrir ele Pra que ele Libere o compasso Do GPS Do módulo 1 Do GPS Senão ele não funciona Aí tem que pegar O fiozinho Que sai do Do compasso Do GPS E entrar na controladora Então assim Tem uns detalhezinhos Assim Mas agora Já tá tudo funcionando Já fiz funcionar Já Era só mais Esse Esse Eu queria deixar Pra vocês Aí A A A Minha impressão Referente A essa Controladora Mini EPM Beleza Galera Depois eu posto Mais um videozinho Do bichinho voando Valeu Um abraço Do bichinho voando Bichinho voando Obrigado.